O trabalho de vocês, vocês e suas filhas, é muito importante para a Igreja. Hoje nós não podemos viver somente do falar, sem que a nossa palavra possa repercutir e repetir-se diante de muitas almas, que talvez vão... Bom, por que não? Convertir-se como se convertem hoje, lendo Santo Agostinho, ou lendo Santo Tomás de Aquino, ou lendo São Boaventura, ou lendo Santo Alberto Magno. É importante que esse trabalho seja feito. E bem feito como vocês fazem, isso dá uma vida nova ao diocese. Eu gostaria que pensassem nisso. Quando o Dante Amertotti falou que se São Paulo vivesse hoje, ele seria um jornalista, ou então seria um comunicador, eu creio que ele tinha muita razão. Nós fazíamos um sermão para 400 pessoas, às vezes. E de repente podemos falar para um milhão de pessoas. E não só das que vivem agora, mas que virão depois, muito depois. Alguém um dia pode, pensando no que dissermos, quem sabe, entrar dentro da própria consciência e voltar a Deus, e dedicar-se ao seu próximo, e sonhar um mundo mais justo, mais humano. Eu dou os parabéns a vocês e gostaria de dizer que progridam, progridam, progridam. Quanto mais pudermos fazer, pelo nosso reenriquecimento espiritual e cultural, tanto mais estamos prontos a fazer milagres para o nosso povo. Iluminando as consciências, dirigindo as inteligências e animando os corações. O mundo de hoje precisa sempre muito de uma palavra boa, de uma palavra profunda. E eu pensando em João Paulo II, que praticamente renunciou àquelas grandes cerimônias de São Pedro, sim, para correr 120 países no mundo, que se afastou de alguns problemas que eram grandes, mas outros que eram pequeninos, simplesmente para mostrar a igreja a toda a humanidade. E ao mesmo tempo vejo agora um João I, um Bento XVI, que depois de anunciada a igreja ao mundo por João Paulo II, vem interiorizar a igreja com tanta sabedoria, com tantas diretrizes realmente assombrosas, com tantas descobertas que fazem os homens do mundo pensar. E pensar e achar que ele, por exemplo, depois daquela última encíclica, ele poderia ser, receber o grau de doutor em economia. Um diretor de universidade americana disse isso. Quer dizer, a gente tem que lembrar que comunicar o bem que se faz na igreja não é só prestar um grande serviço à igreja e ao nome da igreja, que ela não está tão interessada por isso, a não ser enquanto interfere no seu trabalho e no seu testemunho. Mas essa igreja que precisa que a sua doutrina, que a sua sabedoria, que a sua prudência, corra para todos os lados, como aquela água que recorreu do lado do templo, naquela visão famosa do profeta, e que conseguiu transformar em águas potáveis todas as águas do mar. Vocês são, assim, eu diria, trabalhadores de, não de primeira hora, mas trabalhadores de primeira, segunda, terceira e última hora. Porque a cada momento nós estamos precisando de uma palavra que nos conforte, que nos ilumine, e que nos ajude a continuar lutando, mesmo que as nossas forças pareçam não mais corresponder aos nossos ideais. Obrigado a vocês. Façam esse trabalho com esse espírito. Eu garanto que farão milagres. Obrigado. Amém.